Olá meus amores, olá ninax, eu estou aqui com mais um vídeo e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, ok? Vou estar divulgando alguns canais que eu gostei muito, muito mesmo, e eu vou estar divulgando agora o canal dessas pessoas. Visitem eles, sigam eles, ok? Que eu amei de verdade os canais dessas pessoas. O primeiro que eu vou estar apresentando é o 8 sabendo, gente, essa mina, ela é muito, muito fofa, essa daqui que vocês estão vendo, tá com essa foto. Gente, ela é muito fofa, vou botar um textinho aqui. Ela é muito feliz, aqui com, agradecendo, né, no caso. Gente, ela é muito fofa, ela é muito, muito fofa mesmo. E agora eu vou estar apresentando... Eu vim dizer avisos pra vocês... Outro no canal, ok? Muito coração, muito... Muito lá dentro, sabe? Muito... Vou estar apresentando os segredos da anjinha. Gente, vocês têm que conhecer ela. Eu amo ela, gente, tem muita gente, peraí. Segredos da anjinha. Gente, ela é uma maquiadora perfeita. É essa daqui. Gente, eu amo ela, eu conheço ela. O nome dela é Angela. E as maquiagens dela são perfeitas. De verdade, eu amo assistir os vídeos dela. São tudo perfeitos. Sigam ela nas redes sociais também, ó. Vocês têm que ver. Aí, ó. E ela é uma maquiadora perfeita. Eu adoro, adoro mesmo assistir os vídeos dela. Agora, o próximo que eu vou estar apresentando é contos em... Contos em cantos. Só tem... Tem que procurar aqui, né, porque é muita gente. Peraí, 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 peraí. Deixa eu escrever aqui, que é melhor. Um, dois... E... Encontos. Cadê? Não, nessa menina aqui não. Achei, gente. É esse o canal dela. Contos em cantos. Talvez vocês conheçam. Gente, ela é uma ótima pessoa. Eu me amarrei nos vídeos dela. E, tipo, são perfeitos. Vou botar um trechinho de um dos vídeos dela. Gente, eu amo mesmo a edição dos vídeos dela. São tops de verdade. Gostei muito, 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 muito mesmo dos vídeos dela. Ela tem vários vídeos, no caso, né? Sigam ela. Escrevam, ok? Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora vou mostrar pra vocês também, que é do monólogo da Amandinha. Gente, a mina é muito fofa. Essa, ela... Eu amei ela. Peraí, deixa eu ver. Monólogo da Amandinha. Ela, gente, é muito fofa. E, tipo, o canal dela é muito maneirinho. Ela apresentou o meu também. E vou estar retribuindo. Já que ela apresentou o meu ao vivo pra todos verem, né? Eu vou botar um trechinho aqui. De um dos vídeos dela, ok? Gente, a intro dela é muito fofa. É muito maneiro. Monólogo da Amandinha. O nome dela é Amanda, ok? Agora vou apresentar pra vocês. É... O... Game of Kew. Deixa eu lá no... Deixa eu ver o que eu acho aqui, ó. Game of Kew é esse menino. Esse aqui, esse daqui, ele também divulgou o meu canal. E, tipo... É muito maneiro também ser divulgado, né? Então, já que eu fui divulgado, por que eu não vou poder divulgar as pessoas? Ok? Existe uma transmissão ao vivo e quero divulgar canais. Ele divulgou vários canais ao vivo e, tipo, foi muito maneiro. Ele tem notícias, é de verdade. E, tipo, foi muito maneiro mesmo. Ele tem divulgado o meu canal. Muito obrigada. Agora eu vou estar apresentando... Vou deixar aqui que eu já vou anotar aqui o meu lembrete. Gabi Ninak. É, nesse caso ele tá apresentando o meu, né? E agora eu vou apresentar o... O da Rebeca e Stephanie. Se eu procurar aqui o... Rebeca e Stephanie... Eita... E Stephanie... Acho que é assim que se inscreve. Essa menina aqui. Gente, se inscrevam também no canal dela. É muito maneiro também. Ela posta várias coisas e tais. E eu gostei muito. Vou botar o trecho do... Vídeo do aniversário dela, né? No caso. E, tipo, foi muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Ela ter feito isso. Ok? Sigam ela. Se inscrevam no canal dela, ok? E, gente... Essas são as pessoas que eu estou divulgando. Deixo o nome de vocês no comentário, ok? Pra eu estar divulgando também. E, gente... Não esqueça de se inscrever no canal, ok? Um beijo. Até o próximo!